Gente, vamos lá, né gente? Agora vamos contar! Olha gente, 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, já tem 1.000, gente, já tem 1.000 reais aqui dentro, ó! É, já tem 1.000 reais aqui, gente, tô muito nervoso, já tem 1.000 reais aqui, gente! 1.100, 1.200 e 1.300 reais aí, gente! Eita, consegui juntar aí 1.300 reais dentro do cofrinho!